E aí, Venão? Opa, fala Monster, beleza, cara? Beleza, velho? Tranquilo, e aí, o que você manda? Mano, é o seguinte, deu tudo certo lá no nosso rolê que a gente foi fazer. Rolê não, né, mano? O nosso furto do carro lá, né, velho? Deu certo a grana lá, depois a gente vai repartir essa grana, fechou? Demorou, demorou, tô precisando dessa fita aí, mano. Então, mano, seguinte, hoje a gente tem que vender aqueles carros que a gente roubou pra levantar uma grana lá pro Rafa e pro Over, tá ligado? E aí, mas qual que vai ser o esquema? Então, mano, eu já entrei em contato com o cara lá e, tipo, ele já tá esperando a gente lá pra tá pegando esses carros, tá ligado? Certo, e aí, quando que a gente vai? Mano, se puder colar agora aqui, eu já tô com o caminhão aqui já aguardando, já tá com os carros dentro aqui já, só tá esperando. Se puder pegar o Guga também e o Emanoteus, pra gente ir todo mundo junto, né, mano? É bom. Tá, eu vou dar um toque neles, já pego todo mundo e... Mas e aí, como é que vai ser o esquema aí? Vai com o carro só ou vai? Como é que vai ser? Então, seguinte, eu vou com o caminhão, vem um junto comigo no caminhão e, tipo, dois vai no carro. Beleza, vou com o meu carro então, eu vou pegar eles e cola aí, então, onde você tá? Fechou, então. Então, beleza, falou. Falou. Olha os caras aí, véi. E aí, mano? Caramba, mano. E aí, véi? E aí? Os caras vêm já no grau, tio, cê é louco. E aí, mano? E aí, cachorro? Olha os caras aí de guardado, calma, mano. Caralho. Tô preparado, né, mano? Porra. Tá ligado, né? Tá ligado. Vem pro abate, né, mano? E aí? E aí, vamos lá então, ó. Eu vou de caminhão, venham comigo e, tipo, dois vêm acompanhando aí. Coloca a básica, né? É, vem escoltando aí. Beleza. Bom, o que que vai com ele no caminhão? Eu posso com ele, eu posso com ele, eu posso com ele. Fechou, fechou, fechou. Frente ou atrás? Escolhe aí. Como assim, cara? Ficou meio estranha essa colocação que você fez aí. Vai no teu carro, véi, não. Vai no teu carro que eu... Vai seguindo ele que eu vou na frente, beleza? Demorou. Na verdade, eu não tenho no GPS aqui a... A rota. Beleza, eu não, eu vou na frente, eu vou na frente. Então tá bom. Eu vou seguir do lado, então, vai. Beleza, beleza. Bora, bora. Caramba, velho. Esse caminhão tá... Tá neblina da porra, hein, véi. Tá uma neblina muito... Mas e aí, mano? Os carros tão nesse caminhão aí, vai levar no ponto, tá tranquilo? Aqui tem dois carros, tá ligado? Aham. Eu ia arrumar uma ceguinha, mas acabei não conseguindo. Aí eu peguei esse daqui. Esse aqui cabe os dois certinhos. Não coube, né? Aliás, não teve problema nenhum. E ele aí também dá certo, tá ligado? Porque ele tem a plataforminha ali pra tá descendo os veículos. Ah, e é mais seguro esse aí. Esse daqui também. Ele é blindado também, né, mano? Ah, é bom que não chama atenção também, né, mano? Ele é blindado também, né? Ah, tá certo. Bora lá, então. Cara, me diz aí, é só seguir esse aqui? Isso, vai reto aí. Tá ligado onde tem o aeroporto ali, né? Tô ligado, tô ligado. Então, vira as direitas assim que chegar no aeroporto ali e segue reto. Ah, vai passar acho que umas duas ruas e depois já pega as esquerda. Beleza. Mano, a gente já tá chegando, hein, velho? Não, fechou, fechou. Esperto aí. É aí, é aí. Ó, fechei a rua, entrei. Caramba, velho. Aqui pra fazer a curva com esse caminhão é foda, hein? É, então. Acho que é mais pra frente ali a entrada. E entra já no lugar errado. Beleza, beleza. Vai, vamos. É, mano, a entrada não é aquela ali não, hein? Acho que é pro outro lado ali, ó. Pegar as esquerdas aqui, ó. Pode crer. Bora, bora. Caramba, mano. Segura o carro aqui, ó. Segura o carro, segura o carro. Aí, boa. Vou na contramão aqui mesmo. Vai, vai, vai. Sai, sai, sai. É bichão, hein, mano. Caramba. É bichão, hein, mano. Ixi. Você é louco, sou louco, tio. Caraca, mano. Vida louca mesmo esses caras, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Mãe do mato mesmo, caraca, velho. O que a gente é esse mesmo, mano? Seu agulha é louco. Relaxa, esse carro agulha, tá? Tem que ter agilidade no bagulho, tá ligado? É, os caras agulham. Então, a maneira aqui eu não sei não, filho. Vamos lá. Ui, já chegou quebrando o portão. Vai ser louco. Esse cara aí. Ó, escapa os caras aí, velho. Tá ligado aí. Beleza, beleza. E aí? Beleza, parça. E aí, cara? Cadê meus carros, mano? Aí, seguinte. Seus carros estão dentro daquele caminhão lá, tá ligado? E vamos dar uma olhada lá no bagulho. Vamos ver o que você acha aí, fechou? E aí, mano? Olhou aí? Tá tudo certo, irmão. Mas é o seguinte. Já era lá. Ô, o que foi? O que foi? Parou aí? Baixa a arma aí, velho. O que foi? Olha o tamanho da arma aqui, cara. A minha galera tá ligada. Ih, cuzão. Já tá ligado. Meu Deus, eu tô de cara aqui. Vaza, vaza, vaza. Vamos vazar aqui, pelo amor de Deus. Vai, 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 vai. Vaza, vaza, vaza. Dá um break aí, dá um break aí. Vai, vai, vai. Deixa os caras aí não, mano. Vamos embora. Bora, 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 bora. Nossa, os caras ali, os caras ali. Você tá tentando tirar meu carro, mano. Vou atropelar, vou atropelar os caras. Atropela e vaza, atropela e vaza. Caraca, maluco. Tentaram pegar meu carro aqui, mano. Sai, já. Vai, vai, vai. Vai, irmão. Você vai, irmão. Você vai, irmão. Bora, bora, bora. E a polícia, a polícia, velho. E a polícia. Vai, mano. Vai, mano. Continua, continua. Caraca, velho. Tô metendo tiro aqui em mim. Deixa eu dar uma freada aqui. Vou pegar os caras lá. Vai, 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 vai. Passa na minha frente. Caralho, velho. Caraca, velho. Você parou o carro no meio da avenida, você é louco, velho. Mano, relaxa, relaxa. Aqui é tática, mano. O cara tá tudo atrás da gente, não tá, não? Tão, tão, tão. Duro que a polícia tá vindo. Tá vindo? Tá vindo. Que merda, cara. Verão, verão, verão. Fica cuidado aí. Fica cuidado aí. Cara, aqui tu suba o controle, mano. Bora, bora. Eu acho que dá pra gente despistar a polícia de boa, cara. Acho que eles não estão no caminho, não, velho. Tá suado. Caraca, maluco. Que isso, mano? Tá bolado, velho. Mano, tô embrasado aqui, tio. Esse cara não é embrasado. Cara, você fundou essa porra aqui, né? Lógico, filho. Se eu precisava fazer um corre desse aqui, velho, tem que estar um caminhão bem preparado. O bom é que a gente já tem esse caminhão aí, né, velho? Então, pra o próximo corre aí... Pra o próximo corre. Precisou, precisou, a gente já coloca um ele. Isso aí é perfeito pra pegar um banco lá de... Lá da capital, né, mano? Mas esse, antes de a gente for de lá, você pegou o dinheiro com o cara? Não peguei, velho. Nem deixei os carros. O cara armou pra nós, velho. Ainda vai ter que arrumar outro contato aí. Pra passar, tá ligado? Cara, eu acho que eu tô ligado nos contatos, mano. Mas daí eu tenho que ver depois, tá ligado? Beleza, fechou. Mas vamos levar essa carga aí pra longe, porque... Vamos levar pro porto, que eu sei que eu sei um lugar bom pra deixar lá. Fechou. Beleza. Que bem que, cara, já sei. Eu tenho um hangar lá no aeroporto, velho. Dá pra gente deixar esse caminhão lá no canto. Beleza, a gente esconde lá. Tá de boa, velho. Só deixa eu pegar aqui no GPS o aeroporto aqui. A gente já cola lá. Beleza, beleza. Caraca, velho. A polícia, velho. Bora, bora. Cadê você, Guga? Tá aí na frente? Tô aqui atrás, velho. Tô aqui atrás. Tem muito carro aqui, velho. O Venom foi pro outro lado, né? Caraca, velho. Vai, vai, vai. Não, você sai daqui. Aí, Venom. Vai lá, mano. Fala. Você tá de boa aí, mano? Não, mano. Eu vi que vocês pararam lá atrás, mano. Eu já tava lá na frente. Eu fui embora, cara. E aí? Onde é que é? Não, beleza. A gente tá dando fogo dos homens aqui, velho. Caralho, os caras tão fechando... Caraca, velho. A gente tem que sair da avenida, ô monstro. Tem, tem, tem. Vamos, vamos, vamos. Relaxa, relaxa. Me segue, me segue. Me segue. Eu vou passar na frente. Passa, passa. Vou te seguir, vou te seguir. Caralho, o vidro tá tudo quebrado. Eu já achei o aberto. Aí, abre aí. Beleza, já era. Quebra isso daí. Caraca, velho. Caraca. Passa do lado aí. Passa do lado aí. Vai, vai, vai. Nossa, vai bater no seu carro. Jago, velho. Não, não dá nada, não. Dá nada, não. Vira aqui, vira aqui. Ai, cara. Suat. Vira aqui. Mano, vou dar isso. Bora, 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 bora. Tem que ser piloto, velho. Caraca, velho. Tem polícia pra caramba, meu. Mano, olha o tanto de viatura que tá atrás de nós, velho. Meu, fica ligado, fica ligado. Carado, mano. Isso a gente só matou uns caras. Ah, velho. Como assim, mano? Então a cidade inteira atrás de nós. Caraca, velho. Ô, Mano Teu, você não pode laquear nada, não, velho? Caramba, velho. Tem viatura pra caramba. A gente tá vendo a vista grossa, mano. Mas vai ser meu tempo, porque eles já estão atrás de nós, tá ligado? Cara, vamos entrar no aeroporto. Vai tentando aí. Não, lá no aeroporto a gente consegue dar fuga, velho. Certeza. Então tá. Vamos entrar aqui, ó. Vocês estão comigo aqui, né? Eu posso tentar hackear a rádio da polícia, mano, pra falar que tá tudo de boa. Hacke, 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 mano. Fala que foi pro outro lado. Vai, vai, vai. Vou tentar aqui. Tô procurando vocês aqui, ó. Aí, aí, beleza. Continua aqui, ó. Bora, bora, bora. Continua aqui, ó. Pera aí. Beleza, mano. Parece que eu acho que eu consegui, velho. Eu consegui, mano. Conseguiu, conseguiu. Falei com uma mulher lá e parece que estão de boa agora, velho. Beleza, beleza. Dá a volta aqui, dá a volta aqui. Mano, eu só vou esconder essa porra agora, velho. Vamos, vamos esconder. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Às direita, às direita, Guga? Você entrou? É. Ah, beleza. Tô vendo, tô vendo. Vamos, vamos, vamos. Bora, 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 bora. Agora é velocidade, mano. Vai ter uma rampinha ali e a gente rampa. Caraca, velho. Nossa, fodeu. Caraca, mano. O caminho não passa, o caminho não passa. Não passou, não passou. Não passou? Vou dar ré, vou dar ré. Então vai, vai pra outra entrada. Vai pra outra entrada. Vai pra outra entrada. Entra pela entrada. Caramba, velho. Principalmente, mano, não tem nada, não. O Guga tem poder pra entrar lá, velho. Não dá, não dá. É, mano. Aí, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Caramba, tá com problema aqui no bagulho. Não, empurra aí, empurra aí. Quebra aí, velho. Pode, pode de boa, ele. Quanto coisa não, arruma esse troço. Aí, ó. Abri, beleza. Beleza, bora, bora, bora. Aqui, ó. Lá no fundo lá, lá no fundo. Esse aqui é, esse aqui é bancada, cara. Beleza. Não vai passando aí, velho. Não importa, não. Caraca, mano. Que rampada que o caminhão deu aqui, velho. Aqui, ó. Fechou? Fechou, velho. Caramba, velho. Meu coração tá a mil, mano. Olha aí. Cara, foi um pouco, mano. Cara, acabou o caminhão também, mano. Ó, o Venom chegou aí. Cheguei. Caramba, mano. Que rolê que vocês deram, velho. Cara, não posso. É louco, velho. A fita foi louca, velho. Ainda bem que eu não tava com o meu carro, mano. Porra, deu ruizaço essa, hein, mano. Caraca, velho. Deu ruizaço. Chegou até viatura da Suatius, caramba, mano. Eu consegui escapar ali, mano. Antes do bagulho ficar feio ali, velho. Mas, porra, que vacilo, hein, mano. Ainda bem que o Manoteus pegou e hackeou, né, velho. Conseguiu hackear, né. O rádio da polícia e enviou aí a rota deles. Mas, mano, onde você tirou esse contato aí, cara? Mano, é tipo assim. Tinha uns caras que me indicou ele. Falou, mano, o cara é firmeza, ponta firme, tá ligado? Compre os carros aí de boa. Ele tá precisando aí pra uns trabalhos. Aí eu entrei em contato com o cara. Ele falou, não, a gente vai se encontrar em tal lugar. Que foi o lugar onde a gente foi lá. Mano, pra mim, o cara é de boa, tá ligado? Mas eu também marquei, né, mano. Deveria ter pedido pro Manoteus puxar a ficha dele também, né, mano. Pois é, mano. Mas esses caras aqui de cara... E esses caras aqui de cara aí são confiáveis também ou não, cara? Então, um deles é, né, mano. Mas, mano, eu tô achando que tem alguma coisa a ver com o cara lá, né, velho. Cara, isso aí tem cara do agiota, mano. Tem, tem. Mas isso daí... Mano, polícia aparecer ali, tá ligado? É, mas tá num lugar desculpado, mano. Tem coisa grande aí, mano. Tem coisa grande aí. Vamos ficar de olho nessa fita aí, mano. Mas aí... E aquele cara, mano. Aquele cara não era estranho, não. Eu já vi ele em algum lugar. Mas e aí agora? O que a gente vai fazer? É, mano, vamos deixar o carro... O caminhão aqui com os carros amortados. Eu estacionei ali o caminhão. E eu vou falar com os meus contatos aí pra ver se eu não consigo vender essas paradas, beleza? Beleza, fechou, então. Aí eu te aviso. Beleza, assim que você tiver uma posição, você dá um toque que eu vou entrar em contato com os outros caras lá pra ver se eu consigo vender tudo isso daí, né, velho? Porque ficar parado com isso daí é foda, né, velho? Tem que vender. Morou, fechou, mano. Fechou, então, mano. É isso aí, valeu. Valeu, falou, vou. E olha que...